Falando em PNL, eu sei que a gente falou do Anthony Robbins também, bebeu da água ali. Tem uma galera em você que ainda ganhou uns haters aí de Lambu. Lógico que eu tenho haters. Você sabe que... Pode falar. Eu ia perguntar, porque o pessoal classifica o PNL como pseudo-ciência. É assim, as pessoas acreditam que ciência é só a ciência natural, que é física, química, biologia e matemática. Tanto é que tem uma parcela que acredita, por exemplo, que aquilo que você não consegue medir cartesianamente, não tem validade científica. Mas é tipo um método científico? É. Por exemplo, se você pegar uma pessoa... Vamos lá. Vamos falar de psiquiatria. Psiquiatria é ciência ou não é ciência? Teve uma debate outro dia, acho que é aqui, com o Serjão, sabe o Serjão? E o Thiago Braga. E aí? História, é ciência ou não é ciência? E aí? Porque quando você fala da antropologia, quando você fala da psicanálise, quando você fala da psiquiatria... Arqueologia. Porque, por exemplo, se você pegar um paciente e colocar tipo cinco psiquiatras, aconteceu com a Suzane. Três falaram que ela não era psicopata, dois falaram que ela era. E aí? Qual que tá certo e qual que tá errado? É ciência ou não é ciência? Tem que bater o martelo ou não tem que bater o martelo? Mas o psiquiatra é considerado um médico, né? É médico. É médico ou psiquiatra. Então é ciência médica, né? Então, e aí? Mas não é ciência exata. É ciência humana. E aí? Como é que você vai confrontar... Como é que... Você tem um teste cartesiano, processual que você vai... Você vai fazer uma tomografia e vai descobrir se é pessoa psicopata ou não. Você não tem exames de laboratório. Você tem exame de anamnese. E aí? Como é que você vai catalogar uma anamnese? Ah, pegou tantos risquinhos aqui, é psicopata. Não pegou, é... E o que engana? Tem vários que conseguem enganar, burlar. E aí? Como é que você vai descobrir? Então, você tem o quê? O tirocínio. Você tem a experiência. E você... Tanto é que muita gente fala o seguinte. A... A clínica, ou seja, é soberana. Por quê? Porque... Olha que loucura. Eu já participei de... O maior congresso internacional de ciências humanas. É o Brain Behavior and Motion. Uma aluna nossa emplacou um trabalho nosso. Só três trabalhos passaram nas bancas. E o único que passou em todas as bancas dizendo isso muito nos interessa foi o nosso. De uma aluna minha, Thaís. Um congresso... Um dos maiores congresso internacionais de ciências humanas de... de mentalidade... de... Brain Behavior and Motion. Ou seja, cérebro, Brain Behavior, comportamento e emoção. E emoção. Ou seja, pegar essa parte subjetiva e entender. E... de... que... 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 de... que...